A hora sim. Ah, muito bem. A hora estamos em o mesmo lugar. Oi, pessoal. Nossa, muito bom ver um monte de gente conhecida por aqui. Fico muito feliz, assim, de estar fazendo esse webinar. Eu já estava, já estou desde fevereiro fazendo algumas coisas aí fora. Já falei, daí eu vi em Denver, já fiz alguns webinars para o Chile e ainda não tinha conseguido fazer nada no Brasil. A ideia era que fosse presencial, mas era para ser presencial em abril, mas até por causa das condições. Então, a gente já está começando mais cedo e vai ser muito legal porque toda quarta-feira eu vou fazer um desses webinars técnicos de um tema diferente e a gente vai crescer nos temas. Então, quem fizer o primeiro e seguindo a sequência, vocês vão aprender muita coisa legal e vamos continuar assim todos os dias. Como estamos aí, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Se necessito, eu só pararam na coisa por a hora, porque... Pronto. A hora eu posso compartilhar... Ah, eu estava até agora, gente, num outro workshop igualzinho a esse em espanhol. Então, de vez em quando, talvez eu fale alguma coisa em espanhol no meio, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Eu não descobri aonde foi parar o chat. Achei. Ah, agora sim. Então, tá bom. Estou com o chat aqui escondido. Bom, então o objetivo de hoje... Vou falar um pouquinho de mim primeiro e aí depois eu falo exatamente o que a gente vai fazer. Eu estou trabalhando como developer advocate na RSK desde dezembro e muita gente, eu estou até para escrever um texto sobre isso, porque muita gente me pergunta o que eu vim fazer aqui, sendo que minha formação é toda de Ethereum, eu adoro Ethereum, continuo adorando. E de repente eu não estou, parece até que eu não estou mais trabalhando com as coisas que eu gosto. E o que não é verdade, porque no fundo eu estou usando todas as ferramentas que eu já usava no Ethereum, eu estou usando no RSK. E é muito interessante até para aproximar esses dois mundos. E eu vejo que com o RSK a gente tem um potencial muito grande de coisas que já estão acontecendo no Ethereum, mas ainda não estão em cima de uma base de Bitcoin. E ao mesmo tempo tem muita gente que gosta de Bitcoin, que acredita no Bitcoin, mas não acredita tanto assim no Ethereum. Então eu consigo juntar esses dois mundos e eu estou super feliz em fazer isso. Só para falar um pouquinho mais de mim, então, minha formação é ciência da computação, pedagogia, eu fiz tudo na USP, eu adoro dar aula. Atualmente eu estou fazendo o Digital Currencies da Nicosia, o mestrado. Faz muito tempo que eu estou nesse meio, eu me formei aí faz tempo mesmo. Eu adoro o blockchain, quando eu conheci o blockchain eu realmente fiquei apaixonada, porque eu acho que o blockchain vai mudar o mundo, já está mudando. E eu quero fazer parte disso. E aí alguns detalhezinhos aí. Em 2018, até pelo que todo mundo falou, eu fui a primeira desenvolvedora mulher que publicou um Smart Content aqui no Brasil, na Mainnet, na rede de produção. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar, e melhor ainda se eu puder viajar para ir em algum evento de blockchain e ao mesmo tempo conhecer lugares novos e aprender mais. E até agora eu já estou levando conhecimento para o mundo, eu fico muito feliz com isso. O ano passado eu ganhei um prêmio da AirSwap no Hackathon de Nova York, outro da Waves em Berlim. E esse ano eu já ganhei um prêmio que eu fiquei muito feliz no Hackathon de Denver, que era um prêmio do governo do estado de Colorado, porque eu fiz o meu projeto focado em um dos desafios deles. Então foi muito legal. E aí um pouquinho mais do que é a RSK. A RSK é a primeira plataforma que apareceu, e foi pouco tempo depois até do Ethereum, que é a Open Source para a Smart Content baseado na rede Bitcoin. Então ela é uma sidechain em cima da rede Bitcoin, onde a gente consegue fazer Smart Contents. E o objetivo da RSK é adicionar valor e funcionalidades, principalmente o Smart Content, para todo esse ecossistema Bitcoin que eu comentei com vocês. Então é a ideia dos Smart Contents e a gente ter pagamentos quase instantâneos, que sejam mais rápidos do que o próprio Bitcoin. E a gente tem mais escalabilidade também, que é um dos problemas que a gente tem tanto em Bitcoin quanto o Ethereum. E aí, sobre os Smart Contents, os Smart Contents, como eu comentei até antes, eles são escritos em Solidity. Então para mim não mudou nada, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Eles são compatíveis com os próprios Smart Contents do Ethereum. E a máquina virtual do RSK, ela é compatível com a do Ethereum também. Inclusive a gente já está num projeto de fazer uma bridge entre uma e outra. E aí eu posso utilizar muitas ferramentas que foram feitas para os desenvolvedores do Ethereum, eu posso usar aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar ferramentas que já estão no meu dia a dia. Então, bom, o que a gente vai fazer hoje? Já falei um pouquinho para vocês da RSK. Hoje a gente vai usar duas ferramentas que são super importantes para o mundo Ethereum, né? Que é o MetaMask. Então a gente vai fazer uma wallet no MetaMask e vai conectar essa wallet na testnet da RSK. Aí a gente vai pegar alguns RBTCs no Fawcet, conectar o Remix com essa testnet através do MetaMask. Criar um Smart Contents no Remix, compilar, publicar na testnet. Depois conhecer um pouquinho do Explorer e brincar um pouquinho com o próprio Smart Contents. A ideia é que eu estou seguindo aqui, olhando vocês no Zoom. Então vocês podem de vez em quando, até agora podem mandar dúvida por aqui. Daqui a pouco eu vou mandar um pad para vocês. Que daí é onde eu vou passar os links para vocês diretamente no pad. E a gente vai seguindo. Então vamos à nossa parte prática aí. Então esse é o pad, eu vou colocar ele aqui para vocês. E eu vou para ele também. Eu estava no outro. Esse aqui é do que acabou de acontecer. Eu vou sair daqui. Esse é o nosso de agora. Então o pad está aqui também para vocês. No pad, vocês podem ver aqui do lado que a gente tem uma... Dá para ver o nome de todo mundo. Vocês podem colocar o nome aqui de vocês, se vocês quiserem. E eu estou fechando um monte de coisa aqui para ajudar. Não preciso de Google Translator agora. Agora eu estou falando na minha língua, é tão bom. Tá bom. E enquanto vocês estão entrando no pad, eu vou desinstalar o meu MetaMask, porque eu quero começar do zero com vocês. Então eu tenho aqui nas extensões do Chrome. Cadê? Como é que eu arranco o meu MetaMask daqui? Aqui. Alguém consegue colocar o link aqui para eu tirar minhas extensões do Chrome? Acho que eu vou ter que vir aqui direto, né? Aqui. Vocês vão ver um monte de... Ah, remove. E a ideia é remover mesmo, porque eu quero começar com vocês do zero. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos todos instalar o MetaMask. Eu tenho aqui uma colinha com os links que eu preciso passar para vocês. E eu vou colocar os links agora no nosso pad. E aí todo mundo consegue seguir junto. Então a gente vai lá no site do MetaMask. Para fazer essa instalação. No download eu já estou falando que eu quero direto no Chrome. Então eu estou instalando de novo o MetaMask no Chrome. Ele vai fazer o download dele e magicamente vai aparecer a minha raposinha aqui de volta. E aí vocês estarão, então, no mesmo lugar que eu. A gente está no Get Started. A gente vai começar do zero. Talvez o de vocês está em português. Tem umas traduções estranhas, tá? De português. Mas acho que a gente consegue se divertir com isso. Então, todo mundo aqui no iniciar ou alguma coisa parecida do Get Started. Tem alguém que ainda está instalando o MetaMask? Precisa esperar um pouquinho ou não? Bom, vou continuar. E aí a primeira vez que eu entro no MetaMask, ele vai perguntar se eu já tenho uma frase, uma seed phrase, que é o mnemônico. Se quem já tem isso, quem já tem ele instalado, tudo bem, você só vai entrar na próxima etapa, que é a etapa de configurar a rede. De vez em quando eu olho o chat, tá? Mas eu estou deixando ele aqui no cantinho. No meu caso, eu quero começar do zero mesmo. Então eu vou criar uma wallet com vocês. E agora eu vou simplesmente concordar com tudo que aparecer na frente. Vou criar uma senha. Aí a gente tem que aceitar os termos de uso. E aí todos vocês vão ver minha frase secreta. Isso normalmente eu não poderia fazer, mas como agora eu estou em aula, eu deixo vocês verem, porque eu estou usando só para essa aula. Então essa é a minha frase secreta. Eu tenho que copiar em algum canto. Eu vou copiar para vocês lá no pad, não tem problema nenhum para agora. Mas vocês não coloquem a de vocês, tá? E aí depois disso ele vai perguntar se a minha frase está certa, né? Então eu vou ter que voltar lá e olhar o que eu fiz. Blur, whistle, low. Blur, whistle, low. I'm such sick effort. I'm such sick effort. Deixa eu tirar a escrainha na frente. Today in the century. Today in the century. Page and dilemma base. Então eu já mostrei para ele que eu sei quais são as minhas frases, todas bonitinhas. E eu vou confirmar. E agora eu já tenho meu metamask configurado de novo. Quando a gente entra aqui no metamask, ele primeiro mostra que a gente está na mainnet. Então essa é a rede onde o ether vale dinheiro de verdade. Mas hoje tudo que a gente vai fazer vai ser em testnet. Então não vai ser dinheiro de verdade. E nem serão os ether, serão os RBTCs. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui vai ser configurar para que a gente tenha a rede do RBTC aqui. Então quando eu clico aqui no botãozinho das redes, onde está a mainnet na setinha, eu posso escolher esse custom RPC. E aqui eu vou configurar uma rede nova. E aí a gente tem que preencher esses dados. O nome, a URL. Eu vou passar todos esses dados para vocês. Até aqui. Bom, vou tirar minha cidra aqui para ninguém roubar meu RBTC depois. Meu RBTC. Então eu vou copiar exatamente as coisas que eu coloquei aqui no patch para vocês. Vocês podem copiar junto comigo. Então aqui está a rede. O nome da rede. A URL. Toma cuidado para não deixar nenhum espaço antes, senão ele pode se confundir. Olha, alguém pôs uma cid ali. Gente, eu vou copiar sua cid. De quem é? Tiraram. Agora o símbolo. E o bloco Explorer. Vou diminuir um pouquinho. Aqui normalmente eu uso isso aqui para dar aula em outro tipo de ambiente. Aí a gente precisa dele maior. Depois que eu estou com tudo isso preenchido, aí eu vou clicar no botão Save. Alguém tem dúvida até aqui? Deixa eu pegar o chat. Então tá bom. Vamos continuar. Save. Depois que eu salvei, ele vai conectar automaticamente, mas ele não fecha essa janelinha, tá? Eu tenho que clicar no X para fechar a janelinha. Então eu estou com a minha conta configurada. Agora eu estou no RBTC. Aqui eu posso ver que então apareceu uma rede nova. E eu já escolhi essa rede. Então isso aí eu preciso clicar fora. E a próxima coisa que a gente tem que fazer é conseguir os RBTCs. Então a gente vai ter um Falset para isso. Então são RBTCs de mentira. Mas que a gente vai precisar deles. Então esse aqui é o Falset. Então eu posso ir no Falset. E depois que eu estou no Falset, eu vou colocar meu endereço aqui. Onde eu pego o meu endereço? Se vocês ainda estão com essa janela grande aberta, o endereço é o que está do lado do seu... O endereço é o que está aqui abaixo da sua conta, né? Ele tem um botãozinho para a gente copiar. Se você não estiver aqui, só estiver com a raposinha aqui no cantinho, é a mesma coisa. Eu venho na raposinha e se eu simplesmente clicar no Account 1, ele vai copiar o endereço. Depois disso, eu volto no Falset, coloco o meu endereço e o CAPTCHA. Será que é um aqui? E eu acertei. Então ele leva 30 segundos para... Esses 30 segundos é o tempo de uma transação ser minerada no blockchain da RSK. Então a gente está acostumado no Ethereum com transações com 15 segundos, no Bitcoin em média 10 minutos, 15 segundos para ter um bloco, né? No Ethereum em média são os 15 segundos, no Bitcoin em média 10 minutos para ter um bloco e na nossa rede da RSK em média são 30 segundos. Então a gente está mais perto aí do tempo do Ethereum do que do tempo do Bitcoin. Pode até demorar mais. É, Marcos, não é nenhuma delas, porque ela é uma sidechain que está baseada no Bitcoin. Então uma grande parte dos mineradores de Bitcoin, eles também validam a nossa rede, a rede RSK. E a gente tem checkpoints na rede Bitcoin, só que os nossos são mais rápidos. Então não é Ethereum, mas a gente pode usar tudo do Ethereum nessa rede chamada RSK, que ela está baseada no BTC. É uma sidechain, é isso aí. Esse OK significa que está tudo em ordem. Se eu olhar o meu MetaMask agora, eu vou ver que eu vou ter RBTC em algum canto. Se o de vocês não aparecer ainda, de vez em quando eu mudo de rede e volto, só para ver se ele atualiza. Então eu mudei de rede, voltei e agora atualizou, é isso aí. Isso mesmo, uma Bitcoin sidechain. Ah, é a Dulce. Oi, Dulce, que bom te ver por aqui. A Dulce, que está aí também respondendo o chat com a gente, ela também é uma developer advocate, ela é mexicana, então a parte espanhol fica mais com ela do que comigo. E ela vai estar ajudando a gente aqui. Olá, prazer. Boa noite. E ela está aprendendo português também. Muito bom. Como é que estão para vocês? Podemos, todos vocês já têm o RBTC? Se alguém quiser fazer alguma pergunta antes do próximo item, aí eu respondo enquanto estamos minerando os RBTCs de todos. Transação confirmada? Muito bem, Cassiano. Nossa, eu fico muito feliz que algumas das pessoas que estão aqui foram meus alunos aí de diversos cursos de Ethereum, outras pessoas são dos próprios grupos do Blockchain Dev. Então, eu fico muito feliz de ver realmente o pessoal participando e já tem gente conversando comigo porque eu vejo que é um grande potencial. Tem tanta coisa legal que a gente já faz no Ethereum e que a gente não tem para o Bitcoin ainda. Então, a RSK é uma rede muito legal para a gente fazer um monte de coisa que não foi explorada. Então, é um novo mundo. E aí, eu estou gostando de ver o pessoal entrando. Muito bom. Então, eu vou continuar mais um pouquinho. A próxima etapa agora, que eu já tenho os meus RBTCs, ou seja, eu já tenho dinheiro para poder gastar esses RBTCs em transações. E o nosso objetivo é publicar um Smart Content na rede. Por isso que a gente primeiro tinha que ter dinheiro para isso. Então, temos as nossas coins aí para fazer essa publicação. Então, a próxima etapa agora é conectar o nosso MetaMask com o Remix. Eu vou até fechar esse aqui bonitinho. Este também. De vez em quando eu fico brigando com essa tela do Zoom, que ele aparece a barrinha em cima e não deixa eu fazer o que eu quero. Eu vou entrar no Remix agora. Deixa eu colocar esse link para vocês. Ah, não. Não usa todo esse negócio que ele pôs, não. Não compliquei minha vida. Só isso. E aí? Oi, Renan. Você consegue acompanhar na prática, sim. Se tiver no computador, todos vocês conseguem. Está fácil. Está bem fácil. Bom, para quem... A gente falou um pouquinho do que é o MetaMask. Então, o MetaMask, ele é uma... Até para aproveitar, ele é uma wallet. E aí a gente simplesmente... A wallet, ela ajuda a gente a colocar os nossos tokens, os nossos bitcoins, ethers... Não, bitcoin no MetaMask não, tá? Mas os ethers e outros tokens facilita na hora de a gente precisar enviar transações para a rede através de sites. Então, ele acaba sendo um intermediador. Mas aí é um intermediador que você tem controle, né? Então, ele é simplesmente um programa que você... É uma interface para você enviar transações para os sites, para interagir. E a gente vai usar o MetaMask conectado com o Remix. Então, vamos lá no Remix. O Remix é outra ferramenta super importante no Ethereum. Eu uso muito, porque no Remix é onde eu posso fazer deploy de Smart Content. E por mais que a gente tenha um monte de ferramenta mais avançada para algumas coisas... Muitas vezes eu prefiro fazer o deploy em testnet ou mesmo na mainnet pelo Remix, porque é mais fácil. Tem menos chance de dar erro. Eu já tive casos de eu tentar fazer deploy em mainnet com o Truffle e de eu gastar meio Ether. E aí eu fiz a mesma coisa pelo Remix e gastei 0.01. Então, o Remix realmente é um grande amigo nosso. E aí vale tanto para o Ethereum como para mim, tono RSK é a mesma coisa. Para quem está começando agora, quando vocês chegarem nessa primeira tela aqui, é importante vocês escolherem um Environment Solidity. E aí tem uma pergunta aqui. É uma federação, tá? Então, Rob, por enquanto ele é um... Não posso dizer que é bem um Proof of Stake, mas ele é uma federação onde a gente tem a parte de mineração junto com os mineradores do Bitcoin, mas não são todos os mineradores. Então, por isso que a gente pode dizer que ele é um Proof of Work, mas tem esse Merge Mined. Então, eu vou continuar aqui. Bom te ver aqui, Rob. Vou continuar aqui, então. Eu vou clicar no meu Environment Solidity. Quando eu clico no Solidity, ele abre para mim já a janelinha do compilador. Eu nem vou usar agora, tá? O que eu quero de vocês, a gente vai no quarto botãozinho aqui na esquerda. Tem um grandão, mas três pequenininhos. O quarto botãozinho, ele é o Deploy and Run Transactions. E eu vou escrevendo aqui para quem precisar acompanhar, tá? Primeiro eu escolhi Environment Solidity. E esse quarto botão à esquerda é para a gente escolher a nossa rede. Se a gente olhar aqui em cima, o Environment, ele está como JavaScript VM. Isso quer dizer que ele está simulando um blockchain aqui no browser do computador. Então, ele está simulando um blockchain simplesmente aqui na memória do browser. Só que o que a gente quer é conectar na testnet. Então, eu vou conectar pelo Injected Web Trace. O Injected Web Trace faz a conexão do meu browser com a carteira web que eu estiver utilizando no momento. A gente está utilizando a MetaMask. Então, ele está fazendo a conexão entre o browser e o MetaMask. Quando eu faço isso a primeira vez, ele vai pedir uma autorização para eu conectar. Então, vocês estão vendo uma janelinha aqui, ó, que o Remix está pedindo para se conectar na minha conta. Eu vou deixar. Connect. Depois que eu fizer isso, embaixo do Injected Web Trace vai aparecer um Custom 31 Network. Vocês lembram que a gente definiu que a rede era, o Chain ID era 31? Então, essa é a rede 31? É isso que a gente vai ver na hora que a gente faz essa conexão, se der tudo certo. E só para vocês terem uma ideia, a rede 1 é a mainnet do Ethereum. Aí, 2, 3, 4 são testnet, tem mais alguma testnet pelo meio do caminho. E a 31 aqui é a que a gente definiu na nossa Custom Network, que é a testnet da RSK. Vocês podem ver logo abaixo que tem a minha conta também. E tem aquele 0.05, que não são Ethers, são RBTCs, mas o Remix não sabe disso. Então, eu posso ver que essa conta, por exemplo, o final 91, é o mesmo final que eu consigo ver no meu Metamask. Eu tenho certeza que eu estou na minha conta. Com essa parte feita, eu já tenho, então, meu... Opa, devolve. Eu já tenho meu... Minha rede está conectada, então, meu Remix está conectado com o meu Metamask, que está conectado com a minha testnet. Que é a testnet da sua família, né? A testnet é de todo mundo que quiser participar. Vamos continuar, então, agora no próximo passo, que é criar o Smart Content. Como eu já tenho o monte criado, eu vou apagar os que eu tenho. Porque eu quero fazer tudo do zero com vocês. Então, eu fui para o segundo botãozinho aqui na esquerda. Nesse... Ai, você sai daqui. Nesse segundo botãozinho da esquerda, eu tenho o File Explorer. É aqui que eu escolho para criar um Smart Content. Vou criar um arquivo novo. Então, eu vou clicar nesse botãozinho, nesse maisinho, que é o Create New File. E o nosso Smart Content, ele vai se chamar Simple Storage. Então, eu já até coloquei aqui a parte de cima. E aí, a gente está no File Explorer. Então, vamos criar o Simple Storage. Então, vamos criar o Simple Storage. Aqui estou. Bom, ele criou, então, uma área vazia do meu lado direito. E eu vou colocar o código fonte do nosso Smart Content aqui. Esse Smart Content, ele é bem simples. Deixa eu deixar ele mais bonito para vocês. Consegui voltar um pouquinho sem ele brilhar comigo? Sim. Esse Smart Content, ele é bem simples. E aí, eu vou explicar um pouquinho o que tem normalmente no Smart Content. Então, o Smart Content, geralmente, ou melhor, sempre, ele começa com uma linha dizendo qual é a versão do compilador Solidit que a gente pode usar. Aqui eu estou dizendo que é maior que 4, maior ou igual a 4 e menor que 7. E eu até posso mostrar para vocês que na hora que ele foi para o Solid Compiler, eu estou aqui na 5.17. Talvez vocês estejam na 6. alguma coisa. Acho que é uma das últimas que ele está colocando. O nosso Smart Content funciona em todas. Então, vocês nem precisam se preocupar qual que ele escolheu para vocês. Mas, voltando aqui, eu tenho... Eu coloquei isso para vocês lá? Ainda não, né? Puxa. Pronto, vocês já podem copiar o Smart Content. Volta. Vai para cima. Aqui. E depois que eu defini qual é a versão do compilador que eu vou usar, essa versão do compilador a gente define uma vez por arquivo. Então, se eu tiver 3 Smart Contents diferentes no mesmo arquivo, eu só tenho que definir uma vez, mas aí eu estou dizendo que todos os Smart Contents têm que funcionar com o mesmo compilador, com a mesma versão. Para eu definir o Smart Content em si, eu começo ele com a palavra Contact, o nome dele e aí o código do meu Smart Content estará aqui dentro. Esse Smart Content aqui, eu tenho uma variável inteira, que eu nem coloquei nada aqui. E hoje em dia, até umas coisas para vocês entenderem a evolução. Hoje, quando a gente não coloca nada numa variável, ela é uma variável privada. É uma variável que só consegue ser acessada por dentro do Smart Content, ou quando a gente manda uma transação, alguém pode estar monitorando a transação e ver que valor a gente colocou nessa variável. Antigamente, se eu não me engano, até a versão 4, eu não lembro qual versão exata que mudou, quando a gente não colocava nada, era o contrário, a variável era pública. E uma coisa que eu acho muito interessante disso, e que eles vão evoluindo também nas próprias versões dos compiladores, na interpretação das coisas, é que cada vez mais pensa-se na segurança dos Smart Content. Então, o fato de você deixar a sua variável por default, por padrão, como privada, é uma chance a menos das pessoas olharem a variável, ao menos que seja naquele momento que você está colocando algum dado lá dentro. Então, isso acaba dando um pouquinho de segurança a mais no próprio Smart Content. São algumas melhorias que eu vejo acontecendo no Solidity que eu acho que são ótimas. Bom, além da nossa variável, temos aqui duas funções. Uma função que é para definir o valor que eu vou guardar nessa variável, então ela vai ser um número inteiro sem sinal. O valor que eu passar como parâmetro aqui na função set, ele vai ser guardado na minha variável. E eu tenho uma segunda função, que é uma função get, que é para eu saber, para eu recuperar, qual é o valor que está na variável. que ele simplesmente vai mostrar o valor que a gente guardou lá dentro. Repara que nas duas funções, eu estou dizendo que elas são públicas. Qualquer um pode chamar essas funções. Na função get, eu também falo que é uma view. View quer dizer que é uma função que ela não altera nada no blockchain. Ela não altera, melhor ainda, ela não altera nada no seu Smart Content. Então, no que a gente chama de storage do Smart Content, ou o estado dele, ele não vai ser alterado. É como se eu tiver uma fotografia antes de chamar a função get, a mesma fotografia depois, a fotografia vai ser a mesma. E quando, ao contrário, quando eu faço um set, as fotografias vão mudar. Então, a fotografia antes do set, é que a variável, por exemplo, eu tenho o valor 10. A fotografia depois do set, é que a variável agora tem o valor 20. O set, ele manda uma transação para o blockchain, para que essa transação seja incluída em algum bloco, seja validada pelos mineradores, e aí sim, o valor vai mudar. No caso do get, quando a gente está com um nó próprio, por exemplo, o get, ele não vai para o blockchain. Ele só acontece dentro do seu nó. No caso, a gente não tem um nó próprio, né? Onde que esse get está acontecendo? No próprio nó da carteira que a gente está conectado. Então, quem está fazendo, quando a gente pede um get, esse get está acontecendo nos nós do metamask. O metamask tem nós que a gente está usando nessa conexão. Alguém tem dúvida dessa parte do smart contact? Bom, parece que está tudo em ordem. Então, eu vou continuar. Muito bom. Então, o nosso smart contact está lá prontinho. Próxima etapa. Ai, que legal. Eu acho que esse Carlos Eduardo, será que é o meu marido que está aqui? Puxa, que lindo. Se for ele estar na sala, eu estou no quarto. E só para assim, aproveitar, eu vou fazer um parênteses enquanto, só para ter certeza que está todo mundo nesse ponto, se tem alguém chegando. Bom, para vocês saberem, até por causa do COVID, eu vim para Florianópolis para ministrar um curso. Saiu até aí na mídia que a Blockchain Academy veio para cá para ministrar cursos para o Dataprev. Eu sou a pessoa que ia passar mais tempo por aqui, porque eu tinha 48 horas de curso em duas turmas. Então, eram 96 horas de curso. E aí, o que aconteceu é que, até por causa da COVID, tudo foi cancelado. E como eu estava em contato com muita gente, até já tem um tempinho, né? Porque desde, eu estava em Denver, depois eu dei aulas na FIAP em São Paulo, aí vim para cá. E tudo isso em contato com muita gente. Eu decidi não voltar para São Paulo agora para preservar minha mãe, que mora comigo e que tem mais idade. Então, para deixar ela bem em casa, eu estou por aqui. E eu estou em um apartamento lindo, com uma vista maravilhosa. Isso é uma tentação danada, né? Porque a gente fica aqui dentro do apartamento o dia inteiro e está tudo lindo lá fora, mas precisa ficar por aqui. Mas é isso. Eu volto para cá ainda para conhecer tudo que eu não consegui conhecer dessa vez. Gostei muito da cidade. Vou continuar, então, com vocês agora. Vamos lá. Bom, o nosso Smart Contact está pronto. A próxima etapa que eu vou fazer com vocês, isso, o meu já está pronto, mas o de vocês talvez não esteja. No terceiro botãozinho do lado esquerdo, a gente tem um item aqui que chama Auto Compile. Eu costumo deixar ele clicado, então ele selecionado, ele me ajuda a compilar o contrato automaticamente. Só que, às vezes, eu estou numa situação assim, que eu tenho um contrato gigante, ou tenho cinco contratos no mesmo arquivo. Então, se eu deixar o Auto Compile ligado, eu não consigo fazer nada. Então, aí eu tiro. Mas o normal é eu deixar o Auto Compile selecionado. Independente de vocês selecionarem ou não, dá uma garantida clicando aqui no Compile Simple Storage, que ele vai compilar o nosso Smart Contact. Se vocês copiarem tudo bonitinho, vocês vão ver que vai aparecer um símbolo verde aqui do lado do terceiro botão, dizendo que a compilação foi um sucesso. E com o nosso Smart Contact compilado, a gente volta agora para o quarto botãozinho, que é aquele mesmo que a gente usou para selecionar a rede do MetaMask, que é o Injected Web 3. Então, com isso selecionado, se alguém não selecionou, aproveita e dá uma checada se está selecionado agora. Próxima coisa que vocês têm que olhar é o Simple Storage, se ele está aparecendo aqui. Se eu tiver vários Smart Contents, eu tenho várias coisas aqui para escolher. Agora, como eu só tenho ele, é mais fácil. E a gente vai clicar nesse botão Deploy. Quando eu clicar no Deploy, o meu MetaMask vai abrir, dizendo que eu vou fazer um gasto bem pequenininho até, de RBTCs. Eu vou fazer um gasto para publicar isso na Testnet. A gente consegue ver também aqui em cima que eu estou na Testnet. Então, eu vou confirmar isso. Então, posso confirmar. E aí, a partir do momento que eu confirmei, a minha transação, ela está indo para para a Mempool. Ela ainda não está em algum bloco. Eu vou precisar arrancar minhas janelas daqui agora. Vou passar essa janela para o lado de cá. Daqui a pouco eu tiro ela daqui. Mas eu preciso achar umas coisas. Ai, que legal. Eu estou com alunos, inclusive, do próprio curso aqui do Dataprev também. Bem-vindos também. Pessoal de Floripa, muito bom estar aqui com vocês. Gostei muito da cidade. E aqui embaixo, a gente consegue ver agora, enquanto eu estava falando com vocês, que eu já tenho a transação aqui. Primeiro, a transação aparece pendente. Eu estou apanhando do MetaMask para mostrar isso para vocês. aqui, criação do Simple Storage Pending. Eu estou criando o Smart Contest, ela está pendente, enquanto ele mandou a transação para o blockchain, mas não está em algum bloco ainda. Aí, depois, aparece um símbolo verde dizendo que a minha transação já está em um bloco. Se eu clicar nesse símbolo que tem do lado direito, lá no cantinho direito, do lado do botão Debug, eu consigo ver a transação inteirinha. E aí, ele vai me dizer o hash da transação, qual é a minha conta da qual eu gastei dinheiro, que foi um construtor do Simple Storage, ou seja, eu criei um Smart Contest. E acho que é isso. O que eu vou fazer agora, eu vou copiar o hash da minha transação. Eu copiei esse hash aqui. Eu sei que eu vou perder ele, porque eu vou ter que passar uns links para vocês. Então, daqui a pouco, eu copio de novo. Para a gente verificar essa transação na Explorer, eu vou colocar o Explorer para vocês aqui. E esse é o Explorer da RSK, é como qualquer outro Explorer. E aí, para quem não sabe o que é o Explorer, o Explorer a gente usa para verificar transações, para verificar contas, saldos, e praticamente todo o blockchain tem um Explorer. o Bitcoin tem um, o Ethereum também tem. E o Explorer, para falar a verdade, eles são empresas, terceirizadas ou pessoas que sejam, que elas têm cópia, uma cópia do blockchain com elas, e elas fazem uma indexação dessa cópia. E a gente, no fundo, está consultando a cópia dessa empresa. Então, era muito engraçado, já aconteceu, isso é caso verídico, de alguém chegar numa empresa que eu estava trabalhando e falar que o Bitcoin estava fora do ar, porque o blockchain.info estava fora do ar. E aí, assim, não tem nada a ver, só o que aconteceu é que o blockchain.info, que agora é o blockchain.com, eles são uma empresa que eles têm os nós deles, lá de Bitcoin, de Ether, de um monte de coisa, e eles têm um banco de dados normal, onde eles pegam as transações do blockchain, transações, contas, tudo, passa para esse banco de dados, e a gente, quando está consultando uma telinha como essa, no fundo, a gente está consultando o banco de dados da empresa, e não o blockchain diretamente. Aqui, é o mesmo. Então, eu vou pegar minha transação de novo, lembra que eu já perdi? Está aqui, o hash da minha transação. Vou colocar no meu Explorer. Sai daqui, vai. Aqui. E aí, eu consigo ver a minha transação, onde diz que eu criei um smart contract a partir da minha conta 9.1. E quando a gente cria um smart contract, lá embaixo, a gente tem também o endereço do nosso smart contract. Vocês podem verificar, por exemplo, que o final do meu endereço é ED38. E se eu voltar no meu remix, eu vou descobrir também que aqui do lado esquerdo, embaixo, eu tenho uma parte chamada Deployed Contracts, eu tenho o Simple Storage e o final é o mesmo, ED38. E agora, eu consigo interagir com o meu smart contract por aqui, que é a nossa próxima etapa. Eu cliquei na setinha que eu tenho do lado esquerdo do smart contract, vou um pouquinho para baixo, dei uma limpadinha aqui, no console, só para facilitar a visualização das próximas transações. Quando a gente faz o clique aqui no sinalzinho, a gente vê, essa parte de baixo vocês podem ignorar, mas eu posso ver que eu tenho um GET e um SET. O GET é a função GET, que a gente já tinha feito no smart contract, o SET é a função SET. Bonitinho, do mesmo jeito. O GET, ele é azul porque ele é uma view, ele não altera o estado, ele não altera nada de storage, ele não altera o blockchain. E o SET, ele é laranja porque ele vai alterar o blockchain. Para fazer o SET, a gente vai gastar GAS. Da mesma forma, como a gente, no botão deploy aqui em cima, ele também é laranja porque a gente gasta GAS. E a primeira coisa que eu vou fazer é clicar no GET. O GET, ele vai me mostrar qual é o valor que está no meu smart contract. Ou seja, nada, zero. Quando eu crio uma variável e não faço nenhuma inicialização, por default, ela é zero. eu posso ver aqui embaixo também que ele fez uma chamada para o GET e aí eu tenho aqui o dado dessa chamada, isso aqui está sendo executado localmente, essa informação veio do meu metamask, do nó local, do nó que existe no metamask. Próxima coisa que eu vou fazer, eu vou colocar algum valor aqui. Eu vou colocar o nosso ano, 2020, um ano que eu acho que vai ser inesquecível para todo mundo. SET. como é uma função que eu vou alterar alguma coisa no blockchain, o metamask abre uma notificação de novo para mim e eu vou escolher, eu vou confirmar uma transação, porque essa notificação quer dizer que eu estou mandando uma transação para o blockchain. antes de confirmar, eu posso até olhar aqui embaixo que tem um pending no meu set. Aqui embaixo. Então, confirmei. Ele ainda fica pendente, porque ele só vai ter retorno quando aparecer num bloco direto. Quando a gente tem o nosso nó próprio e a gente faz esse set, ou seja, a gente está mandando a transação, a gente primeiro consegue ver até o resto da transação no nó e depois ter o retorno quando está no bloco. Mas aqui, no Remix, a gente só vai ter o retorno quando realmente estiver no bloco. Mas não demora muito, não. E aí, enquanto isso, deixa eu ver como é que estão as coisas. Legal, obrigada, gente. Eu vejo que a gente tem muita gente que já conhece Ethereum, então está tudo bem fácil. Olha lá, e um pouquinho depois, agora a transação não está mais pendente. Eu tenho aqui também, eu posso olhar a transação do mesmo jeito que a outra, eu estou mandando da minha conta para esse SmartContact, para o nosso D38, chamando a função set do Simple Storage, passando um parâmetro que é um número inteiro, sem sinal. Eu tenho o gas, todas, o resto da transação, tudo bonitinho aqui. essa entrada que eu pus aqui em hexadecimal é o meu 2020. E agora, depois disso, eu posso voltar no GET. E o GET é muito rápido porque não está indo para o blockchain e eu vejo que a minha variável agora tem a variável 2020. Então, funcionou direitinho. para quem conhece Ethereum, eu fiz tudo que eu faço no Ethereum do mesmo jeito. Quem já fez curso comigo viu que é exatamente as mesmas coisas que eu ensino no curso. Só que a única diferença que tem agora é que eu estou conectada na rede da RSK, eu conectei na testnet. Se eu quiser conectar na mainnet, é a mesma coisa. Se eu quiser fazer um no local, também é a mesma coisa. Então, é tudo muito fácil, muito parecido e de verdade eu me sinto em casa. Eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Estou muito feliz com o que eu estou fazendo. E basicamente é isso. Vocês têm perguntas. Se vocês quiserem, a gente pode abrir os áudios agora e bater um papo um pouquinho. Vocês podem mandar perguntas por áudio. Então, boa pergunta, Toninho. O GAS, ele não é nem BTC e nem Ether. Ele é RBTC. Uma coisa que a gente precisa levar em conta é que no caso agora que a gente pegou o RBTC na testnet, a gente teve ele de graça. Ele não vale nada mesmo. Mas se eu quisesse fazer isso na mainnet, eu teria que, até poderia comprar RBTC em algum lugar, mas o comum, a gente tem bitcoins e esses bitcoins, a gente vai, através de alguns nós federados, algumas contas específicas, a gente vai depositar os nossos bitcoins nesse lugar. Seria como se fosse um smart contract. Não é exatamente assim, mas eu posso falar que é um smart contract. E aí, esse bitcoin, ele vai ficar travado e serão emitidos a mesma quantidade em RBTC. E aí, o RBTC valendo um para um. Um RBTC igual um bitcoin. E aí, depois disso, a gente consegue, então, gastar os RBTCs na rede da RSK, na rede de verdade. A Dulce também colocou ali o CoinSuite App, é um que a gente usa para fazer essas transformações de BTC para RBTC ou vice-versa na mainnet. Do material, Manuel, o material, vocês vão ter o próprio pad, o pad desaparece daqui a alguns dias. Então, o que eu recomendo para vocês, é que vocês copiem o pad para vocês, mas agora eu vou colocar um link que é melhor ainda e que eu, provavelmente, até o final de semana, eu vou publicar isso em português. Aí, eu mando pelo próprio grupo, pelo grupo do Meetup, acho que a maioria de vocês se inscreveu no Meetup, mas a gente vai tentar divulgar da maneira, manda em rede social, manda em todos os cantos, que esse tutorial que eu estou passando para vocês, já está no nosso portal de desenvolvedores. Aproveitando, eu vou colocar primeiro esse link, estou colocando aqui para vocês e estou colocando também aqui. Essa é a primeira versão, então, no portal de desenvolvedores da RSK, a gente tem um monte de coisa legal e a gente tem alguns tutoriais que são os que eu estou criando agora para desenvolvedores Ethereum, um dos quatro que estão aqui, três fui eu que fiz. Então, esse é o que a gente está fazendo hoje, que é o de remix. Semana que vem, eu vou fazer com vocês esse onde eu vou usar o Gaf Attact, então, o Gaf que a gente já usa para rodar um nó do Ethereum, a gente vai usar para fazer a conexão no nó local da RSK. Então, a gente vai instalar o nó local, fazer a conexão e fazer o deploy. Esse vai ser o objetivo da próxima semana. E eu vou colocar todos esses tutoriais no meu blog. Eu vou passar para vocês, porque como aqui eu tenho a versão em inglês, eu vou passar para vocês no blog. Eu vou colocar esses links para vocês agora lá. Acho que eles já estão, eles estão no início. Já estão todos lá. Porque esses links é o portal dos desenvolvedores que eu acabei de passar para vocês. O segundo link é o meu blog. E eu comecei o blog no final do ano, ele ainda está meio cru. Então, em termos de post, eu coloquei a parte de Denver. O primeiro que eu vou fazer em português vai ser esse que a gente viu hoje, que é usando o Remix e o MetaMask. E até para quem não viu ainda, eu vou colocar as palestras desse ano. Inclusive, essa está sendo gravada e vai ser depois disponibilizada para vocês também. E aqui tem as minhas palestras do ano passado. Para todas as palestras que estão aqui, se eu tenho vídeo, eu coloquei o vídeo, se eu fiz uma apresentação em PowerPoint, o PDF do PowerPoint está aqui e tudo que saiu na mídia, tudo que eu encontrei relacionado ao que eu fiz o ano passado estão aqui. Então, até foram 42 eventos do ano passado. Eu não fiz o de 2020 ainda, já tem alguns, porque eu já falei em Denver, já falei no Chile, tem algumas coisas aí para colocar. Então, em breve, aqui na parte do blog, eu vou colocar isso que a gente fez hoje em português, provavelmente até o final de semana. E aí eu aviso todos vocês. Isso, é isso aí, Rob. O message value é em RBTC, isso mesmo. E para quem não sabe o que é isso, para o pessoal mais iniciante, quando a gente envia uma transação, seja em qual rede que for, a gente tem dois campos importantes, que quem envia a transação tem o message sender, é o endereço que enviou a transação, e se a gente enviar ethers junto, a gente está enviando, no caso, se a gente envia algum valor na transação, se for na rede Ethereum, a gente está enviando o ether, e quando a gente está na rede da RSK, a gente está enviando o RBTC, isso mesmo. Se alguém quiser fazer pergunta por voz agora, eu acho que está liberado. Tudo tranquilo para vocês, gente? Alguém quer conversar? Quer bater papo? Temos uns minutos ainda por aqui. Se alguém estava acompanhando a gente, perdeu, parou no meio do caminho, pode aproveitar que como a gente chegou até o final agora, se alguém quiser falar alguma coisa, eu volto, refaço alguma coisa, bem tranquilo. Fiquem à vontade. Os endereços BTC e RBTC são iguais? Não, não são. Porque o RBTC ele tem até o próprio caminho dele de endereço, que não é o mesmo do Bitcoin e ele é mais parecido com do Ethereum, mas também não é exatamente igual. A gente está usando o do Ethereum agora e funciona, mas ele teria um próprio. Dependendo da carteira que a gente usar, ele vai ser diferente. Então, essa é uma pergunta bem interessante. Se a gente ver aqui, por exemplo, Ian Coleman, um não aceita o outro, não é exatamente que um não aceita o outro. Por isso que existe a ponte entre um. Você vai depositar o Bitcoin em um lugar e aí você vai emitir RBTC e o RBTC você vai usar só na RSK, na rede da RSK. Quando você quiser ter Bitcoin de novo, você vai pegar o seu RBTC, vai reconverter para Bitcoin e aí você vai ter os Bitcoins. o que eu fiz antes de instalar o MetaMask, eu só falei um pouquinho do que é a RSK. E eu até explico um pouquinho mais. Como eu vim aqui, deixa eu mostrar isso para vocês e até eu coloco isso lá para vocês também. por exemplo, aqui eu posso gerar endereços para diversas redes. Eu vou pedir para ele gerar um Mnemonic de 12, que é o que a gente usa no MetaMask, que ele gerou. E se eu ver aqui embaixo, eu tenho algumas Coins para escolher. Eu tenho a do Bitcoin, eu tenho a do próprio Ether. E para cada uma dessas que a gente escolhe, a gente vai ter algo diferente. Então, a formação do endereço é um pouquinho diferente. Está vendo aqui que eu tenho também o RBTC e o RBTC da Testnet. E eu posso escolher para cada um desses que vocês escolherem, aqui no BIP44 BIP44 é que vai ter a diferença. Para o RBTC para a RSK, a Coins é a 137. Se eu voltar aqui e olhar para o Bitcoin, ela vai ser um pouquinho diferente também. Então, eu vim para a Bitcoin, aqui a Coins é zero. A do Ether é um pouquinho diferente também. Depois, em algum momento, eu posso fazer uma explicação mais técnica sobre isso. É que eu acho que ela é um pouquinho complexo para a primeira que a gente, para a nossa primeira palestra. No caso do Ether, aqui a minha Coins é 60. Então, esse é o caminho para eles gerarem os endereços. Então, os endereços derivados aqui, o padrão vai ser 44,60. Então, o padrão do Bitcoin é 44,0. E o padrão do RBTC vai ser outro também. Isso vai, vão gerar endereços diferentes. verificação do contrato. Exatamente o que, Cassiano? Você está pensando naquelas verificações que a gente faz tipo no EtherScan? Não? A gente não consegue fazer isso ainda aqui. A gente está implementando, então, no nosso RSK Explorer, a gente ainda não consegue ter o código fonte dele. Então, eu posso até olhar. Eu tenho o meu Contrater Address aqui. Se eu voltar para cá e colocar o Contrater Address, o que eu consigo ver é que eu tive, por exemplo, uma transação, que foi aquele set que eu fiz. Mas eu ainda não tenho como transformar o bytecode. Eu preciso testar esse Verify Contrater. Eu ainda não testei. Eu não vou te falar que está funcionando ou não. A gente pode fazer um ao vivo e tentar descobrir. mas eu mesma não testei ainda todas as coisas para falar para vocês. Vamos fazer um teste quente. Deixa eu ver se vai funcionar ou não. Aqui a diferença é que eu tenho que adicionar um arquivo. Então, eu não vou conseguir fazer ele online. Eu tenho que gravar isso em algum lugar para daí adicionar. Existe alguma variável global? Não. Basicamente, todas essas as que eu testei e as que eu lembro existem, são as mesmas. Assim como a maioria aí não são todos. A gente pode pensar até nos métodos RPC, são quase todos, mas não todos. no próximo até no próximo que eu vou falar no próximo não, daqui duas semanas que eu vou falar de front-end, eu vou falar de comunicação RPC, aí eu mostro para vocês o que tem na RSK, o que não tem, como é que a gente faz essas buscas. Deixa eu ver. Ah, na rede testnet nenhum valor é colocado ao preço do gas. Não, você não precisa. Ele já está calculando o valor automaticamente para a gente, então a gente nem precisa se preocupar com isso agora. E mais ainda, por exemplo, quando eu estou no no local, o no local vem configurado como gas price zero, então eu não faço nada. Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu perdi. Uma explicaçãozinha final de RSK. para quem não pegou antes. Eu fiz uma explicação ainda simples. A gente está pensando em depois fazer uma outra palestra que daí não vai ser técnica só para explicar a RSK. Como o nosso objetivo hoje era fazer uma palestra mais técnica, eu fiz uma explicação bem simples, só falando para vocês que a RSK é uma plataforma para a gente fazer smart contests baseada no Bitcoin, então como a gente já falou antes, ela é uma sidechain e que aí os smart contests são escritos em Solidity e são compatíveis com o do Ethereum, vocês viram agora isso na prática e a máquina virtual da RSK é compatível com a Ethereum também, inclusive então a da RSK foi feita baseada na máquina virtual do Ethereum em Java, então as nossas máquinas virtuais são feitas em Java baseadas aí no na Ethereum de Java de um bom tempo atrás e aí assim não se segue exatamente as mesmas evoluções mas tem coisas bem parecidas. E aí depois disso a gente já foi para a parte prática então a gente rapidamente passou por tudo isso. E aí como estamos? Necessitamos alguma coisa a mais? Alguma outra dúvida pessoal? Voltei aqui para o nosso tutorial Ah, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver Puxa, Osmira a questão da segurança ser maior ou não eu diria que são coisas diferentes porque quando a gente está essa sidechain ela tem uma federação então hoje hoje em dia não é exatamente qualquer pessoa aqui do nada Ah, eu quero participar então quem está participando hoje são a maioria eu lembro a última vez que eu vi a gente estava em 65% dos mineradores de Bitcoin eles também validavam as transações da da RSK então da sidechain então a gente pode dizer que assim tem uma segurança muito boa mas o fato por exemplo na rede na rede do Ethereum a gente pode ter mais nós então também poderia ter uma segurança diferente para mim elas são formas diferentes hoje eu não digo que uma é mais segura do que a outra eu acho que elas seguem caminhos diferentes mais parecidos e são simplesmente abordagens diferentes para as coisas eu acho que quase que o tempo inteiro vocês vão me ver que eu vou falar muito de escolhas para quem tem muita gente gente que eu conheço que gosta de Bitcoin e que não não gosta assim tanto não confia tanto no Ethereum mas que é verdade então isso é uma forma de para as pessoas que gostam de Bitcoin você tem um monte de coisa você abre um mundo em cima do Bitcoin a partir da sidechain do RSK e pelos mineradores também serem muitos os mesmos então a gente tem a mesma segurança aí da rede o Notepad Toninho ele está lá eu posso até colocar o link aqui de novo mas o Notepad ele é público qual é onde vocês conseguem pegar escrever apagar então tomem cuidado até para não estragar o nosso brinquedo mas de qualquer forma vocês têm em detalhe tudo que eu fiz aqui no tutorial que está por enquanto em inglês e que eu já me comprometi a fazer a versão em português para vocês e eu vou colocar no blog com o mesmo nível de detalhe então eu tenho certeza que vocês conseguem acompanhar isso e a pergunta do Cassiano Cassiano sabe que eu não sei Dulce ou Fran que estão aqui comigo vocês sabem dizer qual hardware que minera o RSK quer dizer eu imagino que sejam os mesmos ASICs do Bitcoin vocês sabem dizer isso? Olá, Sol pode repetir a pergunta? Ah, sim desculpa ou se refere a pergunta de Cassiano? Sim, a pergunta de Cassiano que tipo de hardware faz a mineração do RSK? É o mesmo ASIC do Bitcoin ou se pode fazer com outra coisa? Em princípio, sim mas deixe-me que lhe pergunte a nosso experto em mineria que se chama Martín Medina Ah, perfeito E já lhe respondo por chat Ah, perfeito E se a gente não tiver a resposta agora também depois eu mando para vocês e até o próximo webinar com certeza eu também fiquei curiosa agora, né? porque eu não sabia então até o próximo webinar com certeza eu vou saber isto Ah, o Toninho fez uma pergunta O tempo de validação da transação da RSK segue o da rede Ethereum ou BTC? Nenhum nem outro então isso é uma coisa até que eu comentei no início que, então quando a gente pensa em Ethereum é em média 15 segundos 15, 16 segundos para ter um bloco o Bitcoin são 10 minutos o da RSK são 30 segundos então a gente está muito mais perto no tempo do Ethereum do que da RSK então como a Dulce mesmo até colocou de 15 a 30 segundos eu costumo falar até 30 mas está muito perto do tempo de Ethereum é muito mais rápido e escalável e aqui estou eu tirei a minha tela assim eu consigo também ver melhor o chat Obrigado Solange muito bom como sempre viu Obrigada Manoel bom vê-lo por aqui mesmo para os neófitos Ah, muito bom E aí quem quiser abrir o microfone e falar alguma coisa também agora está disponível para vocês Bom te ver Adonai Bom, mais uma coisa para quem terminou terminou agora ou quem entrou atrasado agora então são 8h35 para a gente as 9h do nosso horário Brasil a gente vai ter esse mesmo webinar em inglês aí com o nosso terceiro Developer Advocate que é o Brandon ele está em Singapura agora então para ele já é dia 26 ele já está no outro dia dia 26 de manhã para ele e ele vai fazer esse webinar em inglês eu vou estar junto de novo participando apoiando o que precisar então quem perdeu o início e quiser ver de novo em inglês é só daqui 25 minutos tem de novo em inglês e aproveitando a Dulce também colocou aqui para a gente que a gente está contratando mais pessoas aí tem diversas áreas diversas coisas então quem quiser trabalhar com a gente pode olhar o que a gente tem aí nas carreiras a Dulce colocou o link das carreiras lá embaixo se vocês quiserem mandar o currículo de vocês por mim vocês podem mandar para mim e eu passo para o pessoal porque daí eu posso dar uma conversada também até para ver aonde vocês se encaixam melhor então eu estou super à disposição aí para ajudar vocês e aí para para o Marcos também eu coloquei meus contatos lá no no pad então vocês tem meus contatos depois manda um e-mail para mim e aí eu te passo daí também o whatsapp e outras coisas e a gente continua a conversar tá bom Marcos? aí bom tô esperando mais alguns minutinhos só para ver se precisa de se alguém tem mais alguma pergunta legal Carol gostei do seu feedback eu tô sempre tentando fazer alguma coisa pra todo mundo acompanhar mesmo quem não saiba nada tem que ser uma coisa fácil pra vocês conseguirem fazer junto comigo por isso que realmente eu acabo vocês me viram desinstalando tudo fazendo tudo de novo do zero eu acho isso super importante pra gente começar junto e pra vocês não perderem nenhum pedacinho porque quando a gente tá às vezes no meio de um webinar se a gente esqueceu alguma coisa ou perdeu um pedacinho aí a gente acaba desistindo no caminho né então a ideia é começar do zero mesmo pra vocês fazerem tudo ó o Marcos também tá precisando de um dev de blockchain em São Paulo ó lá ah Bluebanks ei já já ouvi falar de vocês muito bom gostei John me diverti uh yes Mike the the next lecture you'll be in 25 minutes in the it's not in this channel I'll put the next channel for you one minute I'm putting in the chat the link pro pessoal que quer fazer em inglês esse é o link do meetup no link do meetup tem o link do zoom deixa eu colocar o link do zoom também eu perdi meu zoom aqui então o link do zoom tá aqui também então nesse link em 20 minutos 21 minutos às 9 horas teremos esse mesmo meetup em inglês bom acho que é isso gente acho que eu vou desligar agora então vocês podem aí se programar que as próximas quartas-feiras então eu já tô com material preparado até o dia a primeira semana de maio que vai ser dia 6 de maio toda quarta-feira esse horário a gente vai fazer um desses assim de uma hora a uma hora e quarenta e eu vou trabalhar diversos temas principalmente esses temas que vem do Ethereum então o próximo vai ser pra gente usar o Gaf depois a gente vai construir um front-end pro Smart Content depois a gente vai usar Trunfo e por aí vai a gente vai usar um monte de coisa conhecida aí da rede do Ethereum do blockchain do Ethereum a gente vai fazer aqui e ver que a gente pode se divertir fazendo os dois lugares e aprendendo os dois e eu acho que vai ser super legal pra todo mundo tá bom? então é isso gente até mais espero vê-los então em breve quarta-feira que vem no nosso canal aqui ou em alguns minutos em inglês no outro canal tchau pra todo mundo e muito obrigada Dulce e Fran pelo apoio aqui comigo super importante ter vocês aqui comigo vocês querem falar alguma coisa um de vocês Dulce ou Fran? não sei se minho português seja muito muito malo assim que les vou falar despacio em espanol nada nos invitamos a que se unan e nos unan em nossas redes sociais há uma página web que é developers.co.rsk barra webinars onde podem ver absolutamente todas as novedades que estamos tenendo e como Sol mencionou tanto os lunes como os miércoles vamos estar conectando e contando novos temas e também vocês podem proponê-los e escrever-nos assim que podem contactar-se com nós tanto por e-mail como nossas redes sociais que podem seguir-nos e aí nos escriben nos leemos e tratamos de responder-los e também fazer e ensinar-les um pouco também o que vocês querem porque também este é o pedido de todos vocês os 18 que agora veo que estão conectados e os 40 e pico que estuvieron durante todo o webinar está muito bom então só para reforçar eu coloquei o link da página dos webinars onde a gente está publicando essa semana a gente já está publicando o que vai acontecer semana que vem e o Fran também falou que as segundas-feiras a gente tem outros webinars que são introdutórios por enquanto eles estão em inglês e espanhol e na quarta-feira é que a gente está com as três línguas também então vocês têm mais opções além do de português quem quiser fazer inglês e espanhol tem outros temas acontecendo também Listo? É isso? Dulce? Está bem? Então é isso gente até mais e para quem quiser a gente se vê daqui a pouquinho no canal em inglês tchau para vocês Isso Cassiano Tchau 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 para todos Tchau 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 Tchau